As festas de fim de ano são um momento de alegria, celebração e, claro, de extravagância alimentar. Porém, após esses períodos festivos, muitas pessoas sentem a necessidade de restabelecer o equilíbrio no corpo e na mente. E para saber mais sobre como desintoxicar o organismo após esse período festivo, nós conversamos com a nutricionista doutora Deise Faria. A primeira coisa é parar, respirar e acalmar. Nem todo esse peso que você ganhou ao longo desses dias é gordura realmente. Como aumenta o consumo tanto de carboidratos, açúcares e álcool, o nosso corpo acaba retendo líquidos tanto intramuscular como também essa retenção, esse inchaço. E isso faz com que o peso na balança suba. Primeiro passo é voltar a uma rotina com uma alimentação mais natural, controlando ali os excessos, retirando o carboidrato branco, aquele arrozinho, dando uma diminuída nos pãezinhos e diminuindo também os açúcares. Aumentando o consumo de água, incluindo folhas verdes, frutas, legumes e verduras. Esse é o passo mais simples. Além disso, nós podemos incluir também suco verde, qualquer suco que você inclua, uma folha verde, uma fruta cítrica, frutas vermelhas também são muito boas para esse detox. E chás, anotem aí, papel e caneta na mão, porque essa dica é especial. Alguns chás que vão favorecer tanto no processo digestivo quanto nesse inchaço são chá verde, chá de cavalinha, chá, o próprio chá mate, também podem favorecer. Tem os chás que são digestivos, o de funcho, o de hortelã, são ótimos para esse processo. Tem o chá de hibisco e até o de camomila. Estes, intercalando entre eles, podem te ajudar com a distensão, com os gases e com a retenção de líquidos e até acelerar o seu metabolismo. Também presente nas comemorações, o álcool, quando consumido em excesso, pode se tornar um grande inimigo. A gente precisa ter uma certa cautela e um bom senso no consumo do álcool. O álcool traz um aumento de radicais livres, que são alterações ruins ali para o nosso corpo. Então, altera o funcionamento do nosso fígado, o funcionamento do rim e também até do processo digestivo. Quem está aí passando por um processo de emagrecimento, o álcool, altera sim o metabolismo, diminuindo o nosso metabolismo, ou seja, reduzindo o nosso consumo calórico em até 30%. Isso é muito! E a ação desse álcool pode durar até 3 dias, ou seja, a cervejinha de sexta faz a ação lá na segunda-feira. Já imaginou isso? E aquelas pessoas que tomam cervejinha ou um álcool a semana toda? Enfim, para minimizar esses efeitos, o ideal é beber um pouco menos, mas, além disso, hidratar tanto antes quanto durante o tempo que estiver bebendo e depois. Inserir bastante frutas cítricas, né? Vitamina C, para diminuir esses radicais livres. Inserir o suco verde é uma ótima estratégia no dia seguinte, após a bebedeira, tá? E inserir alguns suplementos que podem ajudar. O NAC, o ômega 3, são suplementos que podem favorecer muito para diminuir aquele período ali da ressaca. Diminuir muito também os efeitos desses radicais livres no nosso corpo. Então, trabalhar bastante também o consumo ali, observar bem o que você está consumindo durante o tempo que está bebendo, se tem muita fritura, se tem muitas gordurinhas, né? Os acompanhamentos ali, os petiscos junto com o álcool. E, é claro, reduzir um pouco do consumo, trabalhando bastante a hidratação e inserindo alguns chazinhos no pós. Aquele chazinho famoso de boldo, sim, faz diferença e ajuda na ressaca. E, assim como eu já disse, alguns suplementos que podem favorecer. A prática de exercícios físicos também é fundamental. Então, quando a pessoa pensa em férias, ela pensa em tirar férias também dos exercícios físicos. E, infelizmente, isso não é um hábito muito legal. O ideal seria não parar com os exercícios e manter uma rotina, uma frequência, mesmo nessas épocas. Mas, se você parou ou se está parado, é comum ter um pouquinho mais de dificuldade para voltar. Respira fundo, estabeleça uma meta, que seja duas, três vezes por semana, mas recomece. O importante é dar o primeiro passo. O corpo vai doer um pouquinho, vai ficar com preguiça, mas os benefícios são inúmeros e vale a pena resistir e persistir. Deise chama a atenção dos pais sobre a alimentação das crianças no período de férias. Mamães e papais, atenção. Cuidado com o excesso de doces e guloseimas no período de férias. Infelizmente, eu já atendi crianças que, no período de férias, chegam a ganhar muito peso. E, depois, para voltar com uma alimentação mais adequada, é muito mais difícil do que para o adulto. Então, sim, criança precisa ter limites, precisa ter horários para alimentar, horário para dormir, horário para acordar. Precisa, inclusive, ficar de olho no consumo de água, porque, como não está na sala de aula, não está na escola, perde-se aquela referência do consumo de água, perde-se a referência dos lanches no período da tarde. Então, estar atento com os horários, com o consumo, inserir frutas, inserir sucos naturais, lanches mais naturais e mais caseiros é o ideal para as crianças que estão de férias.